Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação, o Boletim TV Universo está no ar. O prefeito Rodrigo Neves inaugurou na manhã de hoje o Hospital Oceânico em Piratininga, que terá uso exclusivo para os pacientes com Covid-19. A solenidade contou com uma videoconferência com o governador do Rio, Wilson Witzel. 40 leitos foram inaugurados hoje e na segunda quinzena de abril serão inaugurados mais 70. Em maio estarão disponíveis os 140 leitos com respiradores e unidades de tratamento intensivo. A nova unidade de saúde será destinada exclusivamente para pacientes em estado grave e transferidos de outras unidades como Carlos Tortelli, Mário Monteiro, Policlínica do Largo da Batalha e Policlínica da Engenhoca e não atenderá a emergência. Segundo a Prefeitura de Niterói, a unidade será regulada pelo Sistema de Saúde de Niterói. E durante um pronunciamento diário nas redes sociais, o prefeito Rodrigo Neves informou que o isolamento social em Niterói será estendido até o dia 22 de abril. De acordo com Rodrigo Neves, outra importante medida para reduzir o fluxo de pessoas e diminuir a propagação do vírus na cidade foi tomada. Até o dia 18, haverá uma restrição de transportes por aplicativos. Desde o dia 4, já estava instituída a proibição de entradas em Niterói de táxis de municípios limítrofes. O prefeito anunciou também durante a live a reabertura da janela de funcionamento específica para oficinas e lojas de material de construção, também até o dia 22. O reforço nas medidas de prevenção vem após o município do Rio decretar estado de calamidade pública. E o Boletim TV Universo fica por aqui. Você pode conferir essa e outras informações em nossas redes sociais. Até mais!